De acordo com o presidente da Associação do Turismo da Ilha do Maio, trata-se de uma boa iniciativa, visto que a questão da acessibilidade tem sido um dos constrangimentos da ilha. Arlindo Cardoso avança ainda que é uma obra bastante aguardada pelos maienças, o que vai permitir na melhoria da mobilidade de pessoas, como dos produtos que são produzidos na ilha e de ter um porto com as condições para receber as embarcações. O associativo diz contar nos próximos tempos com uma dinâmica econômica na procura e oferta de turismo, adiantando que é preciso mais investimentos na ilha em todas as áreas, como no alargamento do número de ligações com as outras ilhas. Acrescenta dizendo que a ilha tem uma riqueza enorme em termos naturais e da sua história, pelo que promete que a associação que a representa vai dar o seu contributo para o seu desenvolvimento. As obras do Porto do Maio, que têm uma duração prevista para 18 meses, estão orçadas em 15 milhões de euros e vão ser financiadas pelo Banco Africano de Desenvolvimento.